Oi, Rurique, bom dia. Rurique, eu gostaria de saber o que está acontecendo com a água, porque antigamente reclamaram porque era a Gespisa, agora que mudou o que está acontecendo, porque aqui em casa não está tendo água não. E sem falar que ainda chega talão, que a gente está sabendo que usou aquele tanto de água e vem um valor que não tem nada a ver, entendeu? Aí eu queria saber o que está acontecendo, porque não disseram nada, não avisaram se ia faltar água, se eles não acordaram de madrugada para encher as vasilhas de manhã, amanhã esse dia tudo sem água, entendeu? Aí é complicado o negócio desse. Rurique é que nem a nossa rua aqui da semana passada, tem água não, eu não sei o que está acontecendo. Antes botaram toda a culpa na Gespisa, né? Aí agora dá de novo. E o pior que nem o aviso, aí quando ela vai chegar é de noite, lá para as nove, oito e meia, sete, desse jeito. Entendeu? Aí a gente passa de outra linha, aqui só não fica mais ruim, porque a gente já deixa os baldes tudo cheio. Se não for assim, é com as pele. É complicado, não gosto disso, viu?